Por cima da ponte Nesse lugar podemos ser o que quiser Com suas lágrimas pinto uma árvore De chocolate grande até o céu para subir No último andar faça uma casa pra nós Vejo as nuvens chegarem na janela pra conversar Papai, quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e o Lex Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e o Lex A lua nos conta histórias pra dormir Os coroinhas do altar não tem o que pedir Os bichos de par em par e saem Um quadrilho até o saci e uma velhinha Brincam juntos de amarelinha Porque ninguém lá tem uma idade As pessoas só nascem, todos nascem e só nascem Doentes e fadas organizam o baile Não existe cansaço e dormem só pelo prazer de sonhar Papai, quero fazer o sol do seu grande Rolex E aí E aí Tchau.